Olá, amiguinhos, tudo bem? Eu sou o Saulo Dorte e essa é mais uma aula da Inglês Global de Idiomas. Como é que você está? Nessa aula eu quero te ensinar as diferenças entre everyday e everyday. Você pode não saber as diferenças, nem saber que existia uma diferença, mas existe. Existe o adverbio de frequência, que é o everyday, e o everyday, que é um adjetivo. Vejamos alguns exemplos para que você consiga entender como usar um e como usar o outro. Se eu disser para você, eu vou para a escola todos os dias, eu vou usar everyday, tá? Porque eu estou me referindo à frequência que eu vou para a escola. Porém, se eu quiser falar que as aulas diárias consistem em muitas lições para escrever, eu vou falar, our everyday class consists in a lot of writing lessons. Então, todas as vezes que você quiser falar diário, diariamente, algo comum, rotineiro, você vai usar o everyday. E quando você quiser falar de frequência, quando você quiser dizer todos os dias, você vai usar everyday. Note que quando você fala everyday, tem um pequeno intervalo entre every e day. E quando você quiser falar diário, o comum, que é o everyday, você coloca o stress na primeira vocal, que é o e, e fica tudo junto. Everyday. Então, esse vídeo era para te explicar essa pequena diferença entre o everyday e o everyday. Se você entendeu essa lição, por favor, deixe nos comentários alguns exemplos e algumas frases, como usar everyday e everyday. E se você não se inscreveu no meu canal, ainda se inscreva. Se você gostou desse vídeo e achou que ele foi importante para você dar um curtir. Se você quiser participar das minhas aulas gratuitas no Facebook, não deixe de se inscrever na minha página. Vou deixar a inscrição aqui embaixo. Se você é de São Paulo ou grande de São Paulo e quiser participar dos meus English Events, onde eu e os meus amigos de diversos países participam para podermos conversar e trocar ideias. E se você quiser melhorar o seu inglês ou fazer novos amigos, se divertir, não deixe de se inscrever no meu Meetup Channel, Inglês Global Idiomas, Chat and Fun. Tá bom? Vou deixar também na descrição aqui embaixo. Você pode se inscrever e a gente vai se encontrar para falar muito inglês. Thank you very much and I'll see you in the next video. Bye bye. See you.